Senhor presidente, esse projeto é extremamente meritório, não apenas porque amplia o benefício para os deficientes auditivos, mas porque também renova a isenção de IPI para os taxistas, que é uma luta, uma conquista de muitos anos e que não pode ser retirada num momento tão difícil como o que passa no nosso país e a categoria dos taxistas, que dependem da renda do povo brasileiro para poder movimentar, para poder trabalhar. Então, nós somos favoráveis a essa urgência e não queremos apenas votar essa urgência agora, simbolicamente, não. Nós queremos que esse projeto efetivamente venha a plenário e a gente possa ainda neste ano garantir para o próximo ano a isenção de IPI para as pessoas com deficiência e para os taxistas de todo o Brasil. Muito obrigado.